Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e você está no canal Fotografia para Iniciantes. E no vídeo de hoje você vai aprender como fazer fotografias de silhuetas, também conhecidas como fotografias contra a luz. Então roda a vinheta aí que você vai ver que é bem fácil. Para fazer a fotografia de silhueta, também conhecida como fotografia contra a luz, é muito simples, porque você precisa de poucos elementos. Um dos elementos que você vai necessitar é de uma grande fonte luminosa. Uma outra coisa que você vai precisar é que a sua câmera esteja de preferência no método de medição pontual, porque nós vamos utilizar a fotometria se baseando na compensação da exposição. E isso são vídeos que você já viu no canal, certo? É melhor assistir, hein? Então, farei a compensação de tal forma que esse grande ponto de luz fique super exposto e eu sub exposto. Na cabeça do vídeo você vai ver que só aparece minha silhueta, justamente por causa dessa compensação. Porque lembra, sua câmera sempre vai querer enxergar o cinza médio. Eu fiz com que ele enxergasse o branco de forma super exposta e eu sub exposto. Mas por que o foco manual? A sua câmera pode sentir dificuldade em fazer o foco automático quando há pouco contraste. Quando eu estou na frente da iluminação, fica complicado para a câmera achar um ponto de contraste. Então você pode utilizar o foco manual para isso. Você pode estar se utilizando do live view da sua câmera, ou no meu caso, o que eu fiz? Mas eu coloquei o monitor e me foquei olhando pelo monitor. Aliás, eu já mostrei no canal como é que você pode ligar um monitor qualquer na sua câmera. Dá uma olhada lá depois, hein? Mas agora eu vou mostrar o setup que eu utilizei aí certinho, relacionado à cabeça do vídeo. E depois nós vamos praticar isso em exercícios que você pode fazer aí na sua casa. Roda aí! Bom, então está na hora de praticar. Eu vou acender a luz aqui, a luz de fundo. No que eu acendei a luz de fundo, a fotometria vai ficar totalmente bizarra. Só para você ter uma ideia de como estava a fotometria. A fotometria estava com f8.0, velocidade 1 barra 60 e a ISO em 1600. Eu vou diminuir a ISO. Coloquei agora a ISO para 100. Só que você ainda consegue enxergar um pouco da boneca. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar mais o diafragma para escurecer ainda mais a cena. Então eu vou colocar o diafragma aqui em f16. Se eu continuar fechando o diafragma para f18, 19, 22, o fundo deixa de ser branco. Então o que eu tenho que fazer é definir um ponto padrão para poder ter a compensação de fotometria. Então eu tenho que fotometrar no branco e compensar um pouquinho para mais. O que eu fiz aqui é deixar ele um pouquinho compensado para mais. Então ele está 1 e 1 terço acima do EV0. Significa que o branco vai ficar branco e as partes sub-expostas vão ficar bem escuras. Quase um preto total. Não vai estar totalmente preto total. Você vai ter um pouquinho de informação, mas com isso você tem a silhueta. Tanto que até a minha mão aqui está na silhueta. E aqui o cenário inteiro. Aí você vai ver que eu tenho aqui o ponto luminoso. É nele onde eu fiz a fotometria. Eu escolhi um desses pontos aqui luminosos para poder fazer a fotometria. E depois coloquei a bonequinha. Então nesse momento ele está em f16, 1 barra 60, ISO 100. Vamos apagar a luz para ver como ficaria com essa fotometria? Vamos lá. Então sem as luzes fica horroroso. Vamos lá acender as luzes de novo. Aí voltamos a ter as silhuetas. Agora é sua vez de praticar o que você aprendeu no vídeo de hoje. Então faz a sua foto e posta lá no Instagram com a hashtag FIContraluz. Eu vou criar um álbum lá na página do Facebook e colocar a foto que vocês fizeram aí. Você já pensou que eu ia embora sem fazer a pergunta da semana, né? Claro que não. Hoje você aprendeu a fotografar contra a luz de tal modo que o assunto principal ficou sub-exposto e o fundo super-exposto. Tem como fazer ao contrário? Ou seja, o objeto super-exposto e o fundo sub-exposto? Comenta aí o que você acha que nessa terça eu já boto a resposta. Aí não esquece que na quarta tem mini-vídeo, hein? E domingo que vem, ao meio-dia, vamos falar de um assunto que é dúvida de muita gente. Vamos falar de Flash. Então fica atento, hein? Que domingo que vem é a hora de tirar suas dúvidas sobre esses camaradas aqui. Não esqueça de dar like nesse vídeo porque ajuda muito na divulgação do canal. Compartilhe e indica para os seus amigos. Afinal, o conhecimento só é enriquecido se compartilhar. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Clica naquela campainha lá em cima para ficar por dentro das notificações. Então, meus amigos, vão na sombra, vão na paz, que semana que vem tem mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho